Veja lá, o tema de hoje então, desta semana, seja transformado, seja transformado, seja ou seja, eu não gosto desse sinal seja, não costumo usá-lo, então seja transformado. Você pode ser transformado, de que forma? Sabe que às vezes, algumas pessoas, elas frequentam a igreja, são membros da igreja, vão, vão muito, já foram em muitas igrejas, já estão anos indo em igrejas, mas sempre estão o quê? Envolvidas com o pecado, o pecado, isso não mudou na vida delas, por quê? Talvez elas não tenham entendido claramente que elas precisam ser transformadas, seja transformado, transformação de vida e é disso que nós estamos falando, mas hoje nós vamos entender o que Jesus fala, que Jesus fala que nós precisamos de mudança. Lembra? Em 2 Coríntios, 2 Coríntios nos explica a respeito de nós estarmos juntos com Cristo, então nós somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você lembra disso? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz isso, veja só, no passado você fofocava, agora isso é necessário ter acabado, no passado você mentia, agora isso tem que ter acabado, no passado você acusava, era contra, agora isso tem que ter acabado, no passado você era homossexual, no passado você tinha uma ganância, uma vontade torpe, tudo isso tem que ter acabado, mas isso continua, então você precisa de mudança, se no passado você era um viciado, isso precisa ter acabado, nós precisamos de mudança, seja transformado, eu e você precisamos ser transformados, mudar, agora de verdade, de repente você não muda, se você não muda, você não é um discípulo, se você não muda, você não é um seguidor de Jesus, você é um falso crente, um falso discípulo, e é verdade, você é um falso discípulo, você lembra de Judas, Judas era um verdadeiro discípulo ou um falso discípulo? Um falso discípulo, sim, ele esteve com Jesus, ali aprendendo, aproveitando do que de Jesus estava falando, porém, dentro dele não houve transformação, precisava de transformação, nós vamos estudar algo, veja lá, Marcos, capítulo 8, versículo 34, conhece Marcos? Marcos, conhece esse sinal? Marcos, capítulo 8, versículo 34, sabe quem era Marcos? Sabe? Por que Marcos recebe esse sinal? Ele era um servo? Certo, combina, ele também era um primo? Primo de Barnabé? Sim, também, Marcos era um servo, Marcos, tem 16 capítulos, o livro de Marcos, tem 16 capítulos, é um livro pequeno, é um livro pequeno, e hoje eu quero falar sobre uma irmã, eu estava conversando com a minha irmã hoje, e a gente falando algumas coisas, e falando, olha, você precisa aprender Marcos rápido, para descobrir algumas coisas, uma palavra maldição, multidão, tinha essa palavra, multidão lá, e eu fiquei pensando, quanto tempo, mais ou menos, você estudou Marcos? Quanto tempo você levou para ver Marcos? Marcos, uma hora, mais ou menos, eu levo para ler Marcos todo, aí ela falou, sério? Uma hora e meia? Sim, uma hora e meia eu levei para ler o livro todo de Marcos, você também pode ler, calmamente, claro, ler, refletir, ler, refletir, ler e refletir, isso é importante, entende? É importante que você aprenda de algumas palavras, diz lá, então, 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 ele, ele quem? Jesus, Jesus chamou, chamou, chamou a multidão, que significa muitas pessoas, ou um povo grande, um povo, muita gente, e Jesus o chama, e os seus discípulos, o povo e também os discípulos, antes Jesus havia ensinado, ele havia feito milagres, sete pães, alguns pães e alguns peixes foram multiplicados, então, o que aconteceu? A multiplicação de pães e peixes, duas vezes havia acontecido já, duas vezes Jesus faz esse milagre, e muitas pessoas estão ali envolvidas, mas o que acontece? Jesus resolve fazer uma prova, eu acho, ele resolve fazer uma prova, porque mais ou menos 15 mil pessoas estavam ali, e elas queriam ver o que estava acontecendo, ver o milagre, ver, conhecer Jesus, eram pessoas que estavam curiosas, por volta de 15 mil pessoas, mais ou menos, curiosas para conhecer de Jesus, mas e os discípulos, mas eles queriam seguir a Jesus? Eles queriam ser discípulos de Jesus? Ou eles eram somente curiosos? Pessoas que estavam envolvidas ali, curiosas por ver o milagre de Jesus? Então, Jesus chama o povo, chama os discípulos, e Jesus então, coloca uma coisa bem dura, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, é como se você desprezasse a você mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, o que aconteceu com esse povo, que estava ali? Ai, começou a disfarçadamente sumir, porque as pessoas não tinham o desejo de se negar, de tomar a sua cruz, de aceitar a cruz, de seguir Jesus, agora, a essa palavra discípulo, eu vou explicar algo sobre ela, então, essa palavra, no passado, essa palavra discípulo, ela significava quem? O que? Primeiro, no Velho Testamento, discípulo, ele começava por volta dos 13 anos, ele era alguém que copiava, que aprendia, que seguia, acompanhava, a família ficava de lado, a família ficava longe, e essa criança passava a ter um mestre, e ela crescia aprendendo dele, mas, o que acontecia com esse mestre? Esse mestre via uma pessoa, uma criança ali, e dizia, vem, você pode vir, você venha, você venha, e algumas pessoas, entretanto, eram rejeitadas, e ele, aqueles que ele havia escolhido, ele ensinava, e esses meninos, então, aprendiam, aprendiam, e eles começavam, então, a copiar, a gravar aquilo que havia sido aprendido, que havia sido passado, mas, ali, ao lado, essa palavra discípulo, e Marcos, 36 vezes se repete, 46 vezes se repete, essa palavra, discípulo, 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 e eu fiquei pensando, por quê? Porque Marcos queria mostrar claramente, que o que um discípulo precisa fazer, o que uma pessoa verdadeiramente discípulo faz, o que ela é, veja lá, Jesus, ele não explicou, Jesus não explicou, ele explicou, Jesus explicou, quando ele diz que o discípulo precisa fazer o quê? A primeira coisa, negar-se a si mesmo, o meu eu, você entende de forma clara isso? É algo muito difícil, veja só, eu, é o meu centro, é a minha vida, eu, é a minha vontade, vontade, eu, é o meu pecado, eu, é a minha vontade do mal, eu, é o meu desejo de pecar, é o meu desejo de fofocar, tudo isso, isso é o eu, os meus defeitos, e isso tudo, eu, eu, precisava o quê? Sendo um discípulo, eu precisava ser, negar, porque eu aprendia aquilo, o meu eu dava lugar às novas práticas, dava lugar àquilo que o meu mestre havia ensinado, então, no passado, um discípulo precisava andar junto com o seu mestre, porque ele ia aprendendo, ele ia apanhando aquilo que o seu mestre fazia, agora, lembra? Lembra, Elias? O que aconteceu? Eliseu o acompanhou, Eliseu foi o seu discípulo, ele era a pessoa que acompanhava Elias, e Eliseu, então, fala, você me escolheu para ser o seu discípulo? Ok, abandona tudo, o seu eu fica de lado, e ele passa, então, a seguir o seu mestre, a copiar dele, a ouvir e aprender tudo o que ele fazia, e no momento, então, que Eliseu não estava mais lá, Elias passa, então, a substituí-lo, Elias passa, de uma forma tremenda, a ocupar aquele lugar, de uma forma maravilhosa, mas por que isso aconteceu? Porque ele deixou o seu eu de lado. Agora, eu quero te perguntar, você fala, eu sou um discípulo de Jesus? Sim, mas você tem mentido? Você fala, eu sou um discípulo de Jesus, mas você tem fofocado? Você fala, eu sou um discípulo de Jesus, mas você tem pensado em coisas que não são boas, em sexo, ou em muitas coisas que não são boas? Como você fala, eu sou um discípulo de Jesus, mas você vai na balada, bebe, você fala, eu sou um discípulo de Jesus, mas você segue, sempre, errando, faltando, você às vezes pensa, às vezes eu vou, às vezes eu vou à igreja, deixa eu te perguntar, você pode faltar o trabalho? Se você faltar o trabalho, por exemplo, o que acontece? Você é demitido, correto? Você é demitido, mas o que é mais importante? O seu chefe, ou Deus? Então, me desculpa, você fala que você é um discípulo de Jesus, mas você falta a igreja, você falta o culto, eu acho que você tem adorado o seu chefe. O seu eu é difícil, o nosso eu, ele nos envolve, por exemplo, no seu casamento, a pessoa que é casada, ela vai ali, segue a vida, de repente um dia, acontece um problema de relacionamento, e os dois se distanciam, vão cada um para um lugar, e vai dar uma volta, sei lá, e de repente você pensa, estou magoado mesmo, vou trair, vou aproveitar, na primeira oportunidade, e você trai. Aí você pensa, puxa vida, errei, me arrependi, chega lá disfarçando, oi, te amo, amor. Isso é ser um discípulo de Jesus? Quem trai é um discípulo de Jesus? sinto muito, mas esse eu está crescendo, Jesus disse, o contrário, e Jesus está diminuindo. Nós precisamos que Jesus cresça, transborde em nossa vida, e o nosso eu diminua, é o que precisa. Eu conheço algumas pessoas, que elas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, tão desesperadas em ganhar dinheiro, que elas só pensam nisso. Agora eu quero te perguntar, o dinheiro pode pagar a sua salvação? Pode? Pode, você pode ir lá, eu vou pagar em dólar, vou pagar em dólar, ok? Está aqui o meu monte de dólar. E Deus vai dizer, opa, ok, pode? Sim, isso vai acontecer? Não vai, isso não vai acontecer, não adianta, não adianta. Nós precisamos ser limpos, nós precisamos que o nosso eu diminua, e Jesus cresça, é o que precisa acontecer. Se o nosso eu continua aparecendo, nós perdemos, perdemos, o nosso futuro é a morte, nós nos depararemos com o Senhor, e diremos, posso voltar para me arrepender? Posso voltar? E Deus dirá, desculpa, não dá mais, já foi a sua oportunidade, agora, agora, é o momento, amanhã você se arrepender, não adianta, hoje é o momento, não adianta, isso não é uma brincadeira, nós não podemos brincar com Deus, não dá para brincar com Deus, Deus é sério, e o momento é agora, e a sua ira, chega a um ponto, que dará um basta, o meu, eu tenho medo, eu tenho temor sobre isso, você não tem? Deveria ter, você vai morrer, e você vai estar face a face com o Senhor, e você de repente dirá, puxa, é mesmo, a dona Irã avisou, não dá mais, já era, não tem jeito, isso é algo sério, o eu precisa diminuir, o orgulho, precisa diminuir, a prepotência, a fama, precisa diminuir, coitado de você, se você vive assim, nós, precisamos, sabe do que? De Deus, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser rapidamente transformados, pode passar lá, Jesus disse, aconselhou o que? A tomar a sua cruz, isso quer dizer o que? Sofrimento? Problemas? Vida? Veja lá, uma pessoa que sempre reclama, por exemplo, minha vida está péssima, estou sofrendo, está ruim, não tem nada bom, sabe o que essa pessoa está fazendo? Sabe o que ela está fazendo? Às vezes você pega e quer que os holofotes, que tudo esteja para você, olha aqui o meu problema, preciso de ajuda, agora, você tem focado ali, olhado para uma outra pessoa, puxa, ele também tem problema, ele também, eu não estou sozinho, não sou o único que tem problema, esse, 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 esse também tem, mas às vezes nós fazemos o que? Olhamos só para a nossa própria vida, olhamos só para a gente, cada um de nós tem a sua cruz, cada um de nós tem a sua cruz, e às vezes ela é pequena, ela é leve, às vezes ela é pesada, mas o que você tem que fazer? Quem pegou a sua cruz? Quem? Eu e você, particular, temos a nossa cruz, precisamos suportá-la, precisamos insistir nela, podemos desistir? não, Jesus nos diz, eu mantive-me firme, Jesus sofreu, Jesus foi crucificado, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, Jesus foi horrível, o que aconteceu com ele, foi crucificado, e ele desistiu? Não, Jesus se manteve firme, Jesus não desistiu, mas às vezes nós temos assim um probleminha, sabe, não é nem um problema, é um probleminha, mas aí já ficou, ah, eu acho que eu vou desistir, sinto muito, isso é um discípulo de Jesus? Ele desiste? Não, um discípulo de Jesus copia Jesus, um discípulo de Jesus, copia Jesus, um discípulo de Jesus, precisa aguentar firme, amém, a cruz, ela não é fácil, talvez não seja leve, ela é difícil, às vezes a cruz é um filho perdido, às vezes é uma doença, às vezes a cruz são conflitos familiares, muitas vezes a sua cruz, são as suas confusões mentais, as suas dificuldades financeiras, talvez os seus problemas, as suas batalhas na mente, às vezes são problemas pesados, mas a cruz realmente não é fácil, mas você lembra de Jesus? Você lembra de Jesus? Ele desistiu? não, Jesus aguentou a cruz, suportou a cruz até a morte, e um dia, dois dias, três dias, o que aconteceu? Jesus voltou a vida, Jesus ressuscitou, cheio de glória, você se lembra? João capítulo 11, no versículo 15, ele diz, no versículo 25, diz o que? Se você morrer, e for crente em Jesus Cristo, você conseguirá a vida, você vai voltar a vida, e é isso que significa, é uma promessa de Jesus, isso deve ser uma mentira? Não, ela é verdadeira, ela é uma verdade, vamos partir para o fim, Jesus diz o que? Siga-me, você se lembra no Velho Testamento? Então, o mestre chama e escolhe o menino aos 13 anos, e no Novo Testamento, Jesus escolhe, não classificou a idade, ele não escolheu uma idade específica, não é? mas ele escolheu um jeito, um jeito que era o de seguir a ele, de copiar ele, não era simplesmente seguir, era ser um discípulo, era copiar, era aprender dele, era perceber, era estar recebendo dele, você me entende? essa palavra discípulo significa tomar para si, porque no futuro eu vou substituir, eu vou, eu tomo para mim aquilo, e depois eu compartilho, no futuro, por exemplo, a gente, eu vou morrer, e quem vai estar aqui? Quem vai estar aqui? Se o Salomão vai morrer antes que eu, porque ele é mais velho, não, não, Salomão não é, agora quem vai estar aqui? Seu filho? Você? Que é jovem? Nós temos que ter um compromisso sério com Deus, porque eu vou morrer, Salomão vai morrer, Cleberson vai morrer, Sandra vai morrer, o Mauro, a Natália, aí a PIB acaba? Não, não acaba, existirão pessoas que se substituirão porque aprenderam de Jesus, aprenderam de Jesus, eu e você, precisamos somente seguir Jesus? Não, precisamos aprender dele, você me entende? eu me lembro por exemplo de mim quando eu cheguei aqui em Curitiba, minha pregação não era perfeita, difícil era para mim, tinha muita vergonha, trocava muitas palavras, ficava com uma confusão na minha cabeça, era muito difícil para mim, meus sinais, libras para mim não era muito natural como aqui de Curitiba, lá no Pará eu tinha o meu jeito de fazer sinais, talvez muito rápido, e aí quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu comecei a aprender, a ficar mais calmo, comecei a ver lá o Pascoal pregar, por exemplo, e eu pensava, puxa, eu quero aprender com ele, eu comecei a aprender daquilo, o Salomão chegou aqui, eu comecei a ver ele pregar, e eu queria ver aquele jeito dele, eu queria aprender dele, você me entende? Nós precisamos perceber aquilo que é bom nas pessoas, entende? Nós precisamos disso, nós precisamos evoluir, sabe, um discípulo é um seguidor que aprende, não é um seguidor que só segue, ele é um seguidor que recebe do seu mestre, Jesus pediu, agora você quer de verdade ser o discípulo? Agora então você precisa negar o seu eu, tomar e aceitar a sua cruz, a sua vida, os seus problemas, todas as coisas, ok, não desistir e aprender dele, aprender de Jesus, agora eu quero te perguntar, você tem sido um discípulo de Jesus verdadeiramente? Ou tem sido um Judas? Eu quero orar por pessoas que querem mudança, se você verdadeiramente quer mudança, se você quer ser transformado, quer aprender de Jesus, você fica em pé neste momento, e nós vamos orar, se você verdadeiramente quer ser um discípulo de Jesus, quer ser transformado, fique em pé, ok? Eu vou orar, Senhor Jesus, nós muitas vezes não entendemos claramente o que é ser um discípulo, o que isso significa, pensamos que ser discípulo é só seguir, mas sabemos, agora entendemos que não é isso, que o discípulo copia, que o discípulo aprende, que o discípulo guarda, e muitas pessoas hoje, viram isso e entenderam que querem ser parecidos com Jesus, pai, por favor, abençoa cada pessoa que está aqui em pé neste lugar, por favor, meu pai, dá a elas do seu espírito, alguns momentos de defeito, algumas dificuldades, que haja consciência e arrependimento, para que elas estejam parecidas com o Senhor, que mais do Senhor esteja sobre a vida delas e que o eu diminua, mas que Jesus cresça em suas vidas, também que todos os dias elas saibam que as suas vidas podem ter problemas, sofrimentos, dificuldades, mas que elas recebam isso e não desistam porque desejam copiar ao Senhor, não desistam da cruz porque nós aqui estamos para seguir e aprender do Senhor, nós queremos aprender mais de Jesus, ser crentes de verdade e não falsos, queremos ser testemunho bom e perfeito, influenciar pessoas para aquilo que é bom, pessoas possam enxergar o Senhor na nossa vida e tenham o desejo de copiar nós, que pessoas tenham o desejo de aprender, de ler a Tua Palavra, que a gente evangelize, que a gente não desista da igreja, que nós estejamos em comunhão sempre com o Senhor, por favor Deus, em nome de Jesus abençoa cada um, em nome de Jesus hoje e sempre, amém. Amém. Amém.